Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redamunhando, e hoje eu vim falar com vocês sobre a Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras. Quem me propôs a ideia desse vídeo foi a Bárbara, do canal Bede Barbari, eu vou deixar o link para o canal dela aí na descrição do vídeo, porque está rolando uma campanha na internet, inclusive com abaixo-assinado, também vou deixar aí embaixo a coisa da petição online para quem quiser participar, é uma campanha para a Conceição Evaristo ser votada a próxima ocupante da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras. Essa cadeira ficou vaga desde que o cineasta Nelson Pereira dos Santos faleceu, e os escritores que quiserem se candidatar à cadeira podem se inscrever, mas a gente está pressionando a Conceição Evaristo para ela concorrer, e também estamos pressionando principalmente quem vai julgar, quem vai eleger a pessoa para a cadeira. E basicamente eu vim aqui apresentar os meus motivos, por que eu votaria na Conceição Evaristo para a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras. Eu vou começar falando dos motivos políticos e sociais, que não devem ser o cerne dessa discussão, mas eu acho que devem ser levados em conta sim. A Conceição é uma mulher negra, ela é de Belo Horizonte, veio de uma condição social muito baixa, muito pobre, ela morava em favelas, e ela escreve sobre a situação de pessoas negras e de pessoas pobres e de pessoas de periferia no Brasil. A Academia Brasileira de Letras é um espaço elitizado, reservado a pessoas consideradas eruditas, e nunca tivemos uma mulher negra ocupando qualquer cadeira na Academia Brasileira de Letras. Acho que agora é o momento. Então esse é o meu primeiro motivo, mas não é o motivo principal. O motivo principal, por que eu acho que ela deve entrar para a Academia Brasileira de Letras, é porque ela é uma gênia da literatura brasileira. Eu li só dois livros dela e eu já estou convencida disso. Acabei de adquirir ontem, eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de junho e comprei já mais três livros dela, vou mostrar para vocês no próximo book haul, porque eu quero ler tudo o que essa mulher escreveu. Eu conheci a Conceição no Leia Mulheres Belo Horizonte, foi lá o primeiro lugar que eu ouvi falar nela, inclusive eu não conhecia nem o nome dela. E a gente leu Olhos d'Água, que é um livro de contos e que eu achei muito, muito, muito bons. Eu gostei bastante quando eu li, eu ganhei um autógrafo da Conceição, eu tirei esta foto maravilhosa com a Conceição, eu amo essa foto, eu acho que a gente está num momento extremamente feliz. Esse dia da discussão do Leia Mulheres foi um dia que eu fiquei, assim, nas nuvens. Eu gostei muito de ter tido esse espaço de discussão para este livro, ele merece. E no mês de maio eu li para o meu projeto Ler Mais Autores Negros e Mais Autoras Negras, Becos da Memória, da Conceição, pela editora Palas. E esse livro é genial, eu amei, amei, amei. Aqui eu entendi o brilhantismo da Conceição, aqui eu entendi a importância de ter uma mulher como ela na Academia Brasileira de Letras, nesse momento. Ela dá voz a pessoas que não têm voz normalmente. Esse livro é um romance, ele é um pouco fragmentado, mas faz parte da estrutura dele. E ele é um romance que fala sobre um processo de desfabilização. Mas ela vai contar tudo isso do ponto de vista dos moradores da favela, e de como isso faz parte da identidade deles. É maravilhoso o livro. É, assim, de uma poesia, de uma reflexão, é de um tapa na cara que não tem como descrever. Na verdade, eu vou tentar descrever para vocês, eu vou fazer um vídeo. Não sei se ele já foi ao ar, se não, ele vai ao ar em breve. Mas já estou recomendando. Leiam Becos da Memória, que é um livro sensacional. Então, basicamente, eu acho que a Conceição deve ganhar esse lugar na Academia Brasileira de Letras, porque ela merece. A literatura que ela faz, além de ser importante, é magnífica. Ela escreve maravilhosamente bem e sobre temas extremamente relevantes no cenário atual. Então, eu faço parte da campanha Conceição Evaristo na ABL. Eu quero saber aí nos comentários se vocês já leram alguma coisa da Conceição, se vocês já conhecem a Conceição, né? Se já tinham ouvido falar. Ela atualmente está ficando mais conhecida. O Livro Olhos d'Água ganhou o prêmio Jabuti, e ela está sendo indicada e vencendo vários prêmios literários na atualidade. Ainda bem, porque ela merece todo esse reconhecimento e muito mais. Então, Conceição Evaristo na ABL. Um beijo para vocês. Obrigada por terem assistido. E a gente se vê no próximo. Tchau!